Pessoal, olha que barato isso aqui. Nos vídeos do ano passado, eu trouxe um estudo aqui na CIS do pessoal que estava fazendo um medidor de rugosidade. E agora tem uma máquina que representa o toque humano. Na verdade, um sentimento de toque aqui, um sensor de toque, que é feito nesse cara aqui. Essa é uma máquina que já está no mercado. Essa SimTouch, ela já está operando, já existe produção usando ela para fazer medições e para fazer também teste em cima de materiais desenvolvidos. Claro que não se trata somente de um sensor. É uma série de algumas coisas juntas e um sensor com essa inteligência e o custo disso é de 300 mil dólares atualmente. Vamos ver se sai alguma coisa mais em conta para o pessoal que quer curtir isso aí em casa. Acho que não tem muita usabilidade em casa, mas vamos ver. Bom, o site está aqui, quem quiser pegar mais informação.